Na noite dessa segunda-feira, um acidente entre dois veículos foi registrado próximo à cidade de Piedade de Caratinga. Gente, eu tô assustado com esse editorial nosso hoje. Mas como que teve acidente, hein? Que manancial é esse? É, segundo as informações do Corpo de Bombeiros, um carro colidiu frontalmente contra uma caminhonete. As duas vítimas da batida foram socorridas e nenhuma delas apresentava ferimentos muito graves. Olha a pancada! Não, e as polícias, a Militar Rodoviária e a Polícia Rodoviária Federal sempre falam que as colisões frontais são a maior causa de morte nas estradas. Olha lá a pancada! Mas não estamos falando de morte aí, graças a Deus, né? Uma mulher foi encaminhada para o Cazu Hospital Irmã Denise e um homem para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Olha a pancada! Gente do céu! Faixa contínua no chão, vocês repararam lá? Vocês que editaram a imagem, olha lá. Faixa contínua, né? Ou seja, não é ponto de ultrapassagem, né? É.